Bom dia, grata pela vossa presença aqui no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa e também online, a partir das plataformas digitais. O meu nome é Paulo Cardoso, sou a mestre de cerimónias deste segundo e último dia do primeiro Fórum Portugal contra a Violência e para dar início aos trabalhos do dia a dia de hoje, eu chamo aqui ao púlpito a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que organizou o evento conjuntamente com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. As boas-vindas, Rosa Monteiro, por favor. Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Paula Cardoso, agradeço também estar connosco como mestre de cerimónias. Cumprimento a todas as pessoas que participam e que estão presentes presencialmente ou de forma digital e que nos acompanham neste primeiro Fórum Portugal contra a Violência. E sublinho aqui o agradecimento também a todas as pessoas que contribuíram para a organização deste primeiro espaço de encontro e de partilha. Na pessoa da senhora Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a doutora Sandra Ribeiro. E o senhor Vice-Presidente da Comissão, o doutor Manuel Alvano. Cumprimento também a senhora Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, também se junta a nós. E um cumprimento especial ao Procurador Rui do Carmo, coordenador de equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Enfim, sintam-se todas e todos cumprimentados. O objetivo da criação deste primeiro Fórum é o de instituir um espaço de apresentação e de reflexão acerca dos mecanismos e medidas de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica pelos seus e suas protagonistas. E foi isso que procuramos aqui trazer. Foi pensado para ser dirigido prioritariamente a profissionais e a públicos interessados, como momento de partilha e de encontro, muito centrado e muito focado na dimensão de intervenção. É por isso que temos nestes dois dias um leque vasto e diversificado, também geograficamente, e essa é uma dimensão importante, de especialistas e entidades que participam. São mais de 60 pessoas que falam, que participam neste encontro. Desde o setor público, às magistraturas, às forças de segurança, às ONGs da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, à Procuradoria-Geral da República, à Academia, às empresas do setor privado, que são nossas parceiras. Tivemos também a participação de várias pessoas da área da comunicação, que nos ajudaram nestes dias nas moderações e nos debates. Enfim, eu agradeço a todas estas entidades, não apenas pela participação no fórum, mas evidentemente porque elas refletem também laços estreitos de participação e de colaboração que temos mantido ao longo do tempo, no trabalho desenvolvido, que é realmente de articulação, não só na concretização de medidas previstas na Resolução 139 de 2019, um conjunto de medidas na área da violência, mas também durante o período de crise pandémica, que vivenciámos de forma muito intensa desde 2020 e que continuamos ainda a atravessar. E os últimos anos têm sido de um amplo debate público acerca do que falha na resposta protetiva e preventiva na área da violência contra mulheres e violência doméstica. E esse debate mediatizado acerca do que falha tem sido, na minha perspectiva, um mobilizador de forma ímpar para os vários setores responsáveis pela intervenção nesta matéria. E de facto nós temos hoje mais conhecimento, mais informação e dados oficiais, mais mecanismos de apoio e de proteção de pessoas vítimas de violência. E temos mais reconhecimento social e público deste crime. Ontem falava-se aqui várias vezes de um consenso alargado em termos da necessidade de intervenção. Este crime, que é um crime de género, que atenta contra os direitos humanos das mulheres e das crianças e jovens, suas principais vítimas. Este maior reconhecimento social tem sido alavancado nestes anos, de facto, pela crescente mediatização de casos que envolvem homicídios, homicídios, sentenças judiciais, estudos e conclusões como aqueles que são produzidos pela equipa de análise retrospectiva que já referi, ou mesmo todo o aumento do risco de violência que registámos durante a crise pandémica, que também já referi, que nos levou a ter de intensificar as campanhas permanentes e multimaios nesta área. Eu costumo referir que a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e as suas equipas de atendimento e de acolhimento são o nosso principal barómetro e fonte de conhecimento acerca da expressão da violência doméstica em Portugal. Isto de forma qualitativa, substantiva, e porque detrás destes números, que por vezes gostamos e precisamos de divulgar, como eu dizia, mas por trás destes números há vidas concretas, há vidas muito complexas e sempre situações singulares. Já também os dados quantitativos são importantes. Estes dados têm-nos mostrado, por exemplo, um aumento na resposta do sistema de justiça. Sabemos que temos de acrescentar aqui eficácia, mas os dados que temos e de que dispomos, por exemplo, nas fichas trimestrais que temos publicado, registam, por exemplo, um aumento do número de medidas de coação com afastamento do agressor. Mas os dados da RENAB são absolutamente impressionantes, tendo vindo a registrar um aumento exponencial do número de atendimentos, que em 2020 foi de mais 245% do que em 2019. Este ano, até setembro, foram realizados 97.126 atendimentos, o que dá uma média mensal de 10.750 a 31 mil pessoas. É certo também que estes dados refletem o aumento da cobertura e do número de respostas, como ontem também já foi referido e sublinhado, estruturas e equipas de atendimento e de acolhimento que fomos ampliando pelo país, que passou realmente dos 42% à cobertura de 95% de conselhos de Portugal continental nos últimos anos. Temos procurado, precisamente, criar um sentido de coesão e de articulação no terreno e deste com as instâncias de coordenação nacional que, espero, se reflita na capacitação das equipas e na eficácia da resposta prestada por redes territorialmente coesas e dialogantes. E é sobre estas medidas de capacitação da RENAB que hoje nos debruçaremos. A existência de novos instrumentos produzidos, também de forma coordenada e verdadeiramente interseccional, que ontem foram apresentados como o manual de atuação funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal nas 72 horas subsequentes à apresentação de denúncia ou o guia de intervenção integrada junto de crianças ou jovens, ou a revisão do estatuto da vítima, a revisão do auto-notícia e denúncia padrão, o plano anual de formação e aqui sublinhar a importância desta estratégia formativa ampla na qual prevemos formar profissionais de 5 sectores-chave, portanto, de primeira linha 12.000 até 2023. Foi também uma feliz coincidência ontem mesmo lançado pelo Centro de Estudos Judiciários o seu programa de formação integrado neste plano anual de formação articulada, no caso do Sérgio, a oferta formativa B, dirigida às magistraturas, mas também que integrará agentes de polícia criminal e envolverá mais de duas dezenas, ou profissionais das magistraturas, mais de duas dezenas de comarcas do nosso país. E, portanto, este trabalho é fundamental para que estas novas ferramentas cheguem a todo lado, sejam efetivamente utilizadas e esse é o trabalho intenso que queremos fazer e por isso também decidimos criar, com a Comissão para a Cidade de Anual de Género, este primeiro fórum, muito dirigido efetivamente aos grupos profissionais de primeira linha. Uma última nota, também para referir uma dimensão que temos desenvolvido de trabalho fundamental com o sector privado, isto numa dupla vertente, apostando na sua ação e responsabilidade enquanto entidades empregadoras e temos, estamos a disponibilizar também um guia dirigido a empresas para que integrem práticas de prevenção e combate na sua gestão interna, de prevenção e combate à violência doméstica, mas também que foram parceiras e que têm sido parceiras de um processo de colaboração e que têm reforçado a nossa capacidade, por exemplo, de disseminação das campanhas regulares, e falo aqui dos supermercados, dos transportes, da rede de multibancos, da imprensa no geral. Também na disponibilização de apoio direto a vítimas e estruturas da Renato e na criação, por exemplo, de meios de contato e de comunicação com as vítimas durante a pandemia, como foi o caso da criação da linha SMS 3060 no ano passado. Enfim, muito tem sido feito por esta vasta rede de entidades, mas este é um trabalho que não pode estagnar porque quando estagna volta atrás, ou seja, quando estagna retrocedemos. E retrocedemos muitos anos. Este ano, até ao final do terceiro trimestre, já foram assassinadas 14 mulheres e 5 homens no quadro do crime de violência doméstica, segundo os dados oficiais de que dispomos. E são estes números, sempre excessivos e perturbadores, que nos continuam a mobilizar para desenhar novas soluções, novas respostas e consolidação do sistema, sem medo de enfrentar as falhas, no sentido de as corrigir. Para o que será também decisivo a mobilização e a continuidade da mobilização de investimento público neste domínio, para termos mais recursos, mais respostas e mais programas. Refiro, dois programas estratégicos, o plano de recuperação e resiliência e a aposta no domínio das soluções de habitação. Estamos intensamente a trabalhar no domínio da Bolsa Nacional de Habitação Urgente, mas não só, também no quadro do primeiro direito com os municípios. E um programa decisivo nesta área, que é o plano, o novo programa de respostas no domínio da saúde mental e sabemos a importância desta intervenção e conseguimos já integrar a Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género e também representantes das estruturas da rede, da RENABD, naquilo que será a nova orgânica dos serviços de saúde mental no país. E falo também, evidentemente, da nossa continuidade em termos de investimento no PT 2030. Os números são importantes e aqui também a tradução do esforço que eles representam e do foco muito concreto em soluções concretas. pedi as contas, nós entre 2017 e 2022 investimos, só a área da Cidadania e Igualdade do Género, mais de 45 milhões de euros e, portanto, este é um investimento que tem de continuar, porque todas estas soluções que falámos ontem, a nova rede de psicólogos e psicólogas que por todo o país trabalham com as crianças, a criação de soluções especializadas, de respostas de acolhimento especializadas, a capacitação, a formação de profissionais, exigem, exigem, para além da nossa paixão, do nosso esforço, da nossa empatia e da nossa competência, exigem financiamento, exigem compromisso de investimento público. Muito obrigada e um excelente dia, neste último dia do primeiro Fórum. Obrigada. Grata pela intervenção. Depois de ouvirmos estas palavras de abertura da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, vamos ouvir o nosso keynote speaker, Rui do Carmo, coordenador da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Tem a palavra Rui do Carmo. Bom dia, Sr. Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Géria, começo por vos solicitar pela organização deste primeiro Fórum, Portugal contra a Violência, e agradecer o convite que me foi formulado, e cumprimento todas as pessoas presentes, aqui e online. Irei preferir aqui algumas palavras sobre o tema do combate à violência contra as mulheres, a violência contra as crianças e a violência doméstica. O combate à violência contra as mulheres, a violência contra as crianças e a violência doméstica é um combate exigente. O combate cultural, ideológico, social e criminal, que trata de apostar fortemente na prevenção, na atuação precoce, na resposta firme, não apenas quando envolve violência física grave ou a morte, mas também no enfrentamento das aparentemente menos exuberantes ofensas e condicionamentos psicológicos, sociais e económicos, como bem sublinha a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, A Equipe de Análise Retrospectiva de Homicídio e a Violência Doméstica, que iniciou a sua atividade no ano de 2017, elaborou até agora 15 relatórios de análise de situações em que a violência contra as mulheres e a violência familiar se consubstanciou em homicídio consumado ou tentado, nos quais procurou reconstituir a história de cada caso, o trajeto da violência, a interação das pessoas envolvidas com os serviços e entidades de diversos setores, tendo em vista retirar ilações e formular recomendações que promovam a implementação de medidas para a melhoria da ação preventiva e da reação contra estes comportamentos. Uma primeira relação que importa realçar é a necessidade de se continuar a desenvolver a capacidade de detecção precoce das manifestações de violência, de não as desvalorizar, de não esperar pelo seu agravamento para intervir. E, neste aspecto, os serviços de saúde estão numa posição privilegiada para, na primeira linha, detectarem as situações de violência ou de risco ou perigo da sua ocorrência, sendo a sua atenção aos sinais desta realidade essencial à capacidade de se promover uma intervenção precoce, preventiva e de resposta célula. E o reforço da coordenação, comunicação, partilha de informação e articulação, em cada caso, entre as entidades que nele interveem e integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, é uma condição da melhoria do adequado aproveitamento dos recursos existentes e da eficácia, da coerência e da continuidade da ação. A violência doméstica é um crime e, por isso, a notícia da prática de maus-tratos desencadeia um procedimento criminal. As recentes alterações à lei da violência doméstica, ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, aprovadas pela Assembleia da República, têm como marca forte acrescente visibilidade e preocupação com a situação das crianças a elas portas e reforçam a sua proteção penal. Como nos tem ensinado a observação e análise dos casos de homicídio consumado ou tentado, precedidos, muitas vezes, de vários episódios de violência física, sexual, psicológica e económica, ao longo de anos, As crianças convivem frequentemente com este ambiente familiar disfuncional que interfere negativamente no seu processo de desenvolvimento e são, em consequência, vítimas de graves maus-tratos psicológicos quando não são elas próprias agredidas físico ou sexualmente ou se vêem privadas da foruição de recursos essenciais à sua educação e desenvolvimento. A partir da entrada em vigor das referidas alterações legislativas é, a meu ver, inequívoco que é vítima do crime de violência doméstica a criança que se vê constrangida a presenciar os maus-tratos de que a sua mãe é vítima por parte do pai ou de outra pessoa com quem a mãe tenha ou tenha tido uma relação conjugal ou análoga ou de namoro não é possível continuar a afirmar que apenas ocorre a agravação do limite mínimo da multura penal aplicável ao crime de que a mãe é vítima. Uma situação de violência neste âmbito desencadeia também, com muita frequência, a ação para a proteção e promoção dos direitos das crianças e a necessidade de se proceder à revisão da regulação do exercício das responsabilidades parentais. Por isso, mostra-se imperioso assegurar a concordância prática entre a intervenção criminal e aquelas outras que decorrem em regra numa jurisdição diferente. O Ministério Público deu passos na adaptação da sua organização a esta necessidade através da criação de algumas comarcas das secções especializadas integradas de violência doméstica e pode, nos termos do seu estatuto, criar equipas multijurisdição quando se mostrar necessário para o desenvolvimento de uma ação integrada e articulada. A primeira proposta do Governo para a alteração da Lei de Invalência Doméstica de 2019 deu, por sua vez, um passo no sentido de quebrar as barreiras da absoluta separação das decisões dos tribunais em função da matéria a tratar. Que, apesar de cautelosa, não vingou. Mas, a versão aprovada pela Assembleia da República acabou, contudo, por deixar um rastro da versão inicial. A possibilidade de um juiz de instrução aplicar medida de coação que invade, e digo, e uso o termo invade propositadamente, que invade as competências do juiz de família e menores, ao poder restringir o exercício das responsabilidades parentais ou da tutela. Como ocorre a tramitação de outros procedimentos paralelamente ao criminal, as dificuldades reais que decorrem da absoluta separação da competência entre tribunais em razão da matéria é um dos temas sobre o qual, a meu ver, se deve continuar a refletir. Para procurar a melhor solução para ultrapassar os constrangimentos que daí decorrem, que as várias normas que visam garantir o acionamento da justiça da família e das crianças quando se verifica o evento criminal não resolvem completamente. A avaliação e o gestão do risco de novas agressões e do seu agravamento é muito importante na violência contra as mulheres e contra as crianças agindo a violência doméstica e decorre da constatação de que a violência neste contexto não é, por regra, ocasional, tendendo a aumentar de frequência e de intensidade e de gravidade com o curso do tempo. Avaliar o risco da ocorrência de novas agressões e do seu agravamento é um procedimento dinâmico que deverá acompanhar os principais momentos do processo criminal e ser desenvolvido mesmo depois do termo deste, quando a vítima o requerer e as necessidades da sua proteção o justificarem, o que foi reforçado na recente alteração à lei da violência doméstica. Os resultados da avaliação de risco são importantes para a definição e implementação de medidas de segurança à vítima na vida cotidiana e nas diligências processuais e, eventualmente, a outras pessoas que lhe sejam próximas, bem como para ajudar a determinar as exigências cautelares que, adquiridos indícios bastantes da prática do crime, legitimam a aplicação e contribuem para a definição da medida de coação a aplicar ao orgulho. A equipe de análise retrospectiva analisou em alguns dos seus dossiers os procedimentos de avaliação de risco que são desenvolvidos pelos órgãos de polícia criminal, formulou recomendações, tendo em vista a sua melhoria e também no sentido de as diligências de implementação das medidas de proteção e do plano de segurança de feridos para a vítima, bem como os incidentes da sua implementação, deverem estar registados em documento próprio que seja junto ao processo de crime por forma a ser possível conhecer e controlar a sua efetiva execução. O instrumento utilizado, o denominado RVD, está neste momento a ser avaliado para eventual atualização e reformulação e para que seja abrangida na avaliação de risco a situação das crianças vítimas de maus-tratos no contexto de violência doméstica. Seguramente será ponderado se, à luz da experiência já adquirida, se deve manter a ideia inicial que subsiste de que, em princípio, qualquer pessoa que exerça as funções de órgão de polícia criminal está apta a aplicar as fichas de avaliação de risco ou, se diferentemente, não deverá ser uma diligência apenas da responsabilidade de quem tenha adquirido especial qualificação para a realizar o que implicaria os necessários ajustes na organização operacional da investigação criminal. Temos um quadro jurídico e um modelo de intervenção em evolução com instrumentos para a ação inovadores, embora ainda insuficientemente aplicados. Temos um caminho contínuo a trilhar de qualificação dos profissionais e da ação das organizações, de adequado dimensionamento dos meios, de cooperação, coordenação e coerência das intervenções, de cumprimento das boas práticas protocoladas, de reflexão e de avaliação da experiência. Uma intervenção mais rápida, eficaz e qualificada fortalece a atitude e a confiança das vítimas na luta para se libertarem da violência. muito obrigado. Obrigado.